Olá, gostaria que todos vocês orassem comigo essa oração da Nossa Senhora da Aparecida, que todos que nesse momento estão precisando, ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos Pecadores, Refúgio e Consolação dos Aflitos, Livrai-nos de tudo o que possa ofender vós. E vós, Santíssimo Filho, meu Redentor e querido Jesus Cristo, Virgem Bendita, de proteção a mim e a minha família, das doenças, da fome, do assalto, raios e outros perigos que possam nos atingir. Soberana Senhora, dirigi-nos em todos os negócios espirituais e temporais. Livrai-nos das tentações do demônio, para que, trilhando o caminho da virtude, pelos merecimentos de vossa puríssima virgindade e o preciosíssimo sangue de vosso Filho, vós possa ver, amar e gozar da eterna glória. Por todos os séculos, os séculos, amém. Glória a Deus. Oração de São Benedito, de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É o mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora da Aparecida rogai por nós, intercede por nós e por todos que nesse momento estão aflitos. gratidão, um grande beijo da Sandrinha Divertida Céspedes. Amém.